Eu quero pizza pré-assada! Bom, olha aí que legal, uma vez mais, nós aqui na pizza pré-assada, que é a pizza número 1 de Franca e de toda a região. Aqui ao meu lado está ele, uma vez mais, o Ney, que é o rei da pizza. Como é que você tá, Ney? Maravilha aí, mais uma semaninha, radar com a gente aí. Bom, e vocês sabem que semanalmente nós apresentamos sempre uma pizza diferente. E, Ney, qual é a pizza dessa semana? Essa semana a gente apresenta o pessoal de casa, uma pizza meia milho e meia tomate seco. Uau, já virou o meu apetite, então vamos ver o procedimento. Vem comigo! Bom, olha só que maravilha, uma vez mais, dando início aí ao processo básico de cada pizza, que é o momento em que é aplicado esse maravilhoso, delicioso, saboroso molho vermelho, não é, Ney? Isso mesmo, né, molho de tomate, né, vermelho aí. Agora ele tá vindo com o requeijão cremoso, né, o famoso capiri. Tá colocando de um lado da pizza, né, que é metade de tomate seco e metade de milho vai ser do outro lado, né. Então ele tá colocando, colocou na balança pra manter o padrão, né, do peso, sempre a qualidade nossa aqui. Bom, e agora ele tá vindo ali com a mussarela e ele vai espalhar ela de forma uniforme por toda a superfície da pizza. Isso mesmo, né, então na tomate seco e o requeijão vai por baixo da mussarela, então ele colocou por cima o queijo, né, porque o mussarela é muito bom, muito saboroso aí, vocês vão poder estar observando aí a montagem da pizza, né, e espalhar bem o queijo por toda a base da massa e sempre metendo o padrão nosso, né, de toda a balança pra manter o peso ideal de cada pizza. Maravilha, olha só o amor, o carinho com que é feito o procedimento aí de espalhar o alimento sobre a pizza. Agora ele vai vir na outra metade e colocar pela superfície, porque primeiramente ele fez por baixo e agora ele tá fazendo por cima. E é um processo assim que realmente, no finalmente, dá uma diferença, né, Ney? Isso mesmo, né, agora tá vindo com mais requeijão cremoso, né, pra fazer o lado da milho, é, ou seja, uma quantidade bem considerável de queijo aí. Então, um lado vai ficar o milho, né, com carperia no caso, com requeijão, né, que na hora que você assar vai dar um sabor legal esse milho. E do outro lado ele vai vir com tomate seco aí pra finalizar a nossa pizza aí, meia milho, né, e meia tomate seco. Olha só que maravilha a cor, a tonalidade desse milho. Isso por quê? Porque diariamente chegam aqui na pizza pré-assada ingredientes fresquinhos diretamente do varejão. Todos os produtos, horto, fruto e grangeiros, eles são muito saudáveis, para que você tenha uma satisfação perfeita no momento que estiver degustando a pizza. E agora aquele momento maravilhoso, porque eu sou apaixonado por tomate seco, né, Ney? Ah, tomate seco muito saboroso, né, dá um sabor bem especial aí, também gosto muito desse tomate seco, né. E é uma pizza legal, com requeijão, tá bem molhadinho, bem gostosa. Então, tá aí uma pizza meia tomate seco, né, meia milho, ambas com requeijão cremoso, né, e vai dar um sabor especial na sua pizza. Que maravilha, olha só, tomate seco está aí. Bom, agora existem outros procedimentos, como por exemplo, a cebola. Ele vai colocar um pouco de cebola agora, sobre a superfície da pizza. E é bom lembrar que a quantidade de cebolas vai de acordo com o cliente. Ele pode querer pouco, muito, ou pode também não querer cebolas. Agora ele está vindo com aquele tomate também, que é uma delícia, né, Ney? Isso mesmo, né, o tomate vermelho, né, do dia, sempre fresco, né. No caso do tomate seco, como já tem o tomate, não acompanha, mas caso o cliente quiser, é só pedir, né, a cebola fresca, né, como você falou. E agora está vindo com orégano, veio com azeitonas e vai seguir o processo de embalagem, para o cliente poder levar a sua pizza para casa, né, e poder ter um momento agradável em família. Com toda a higiene, com toda a segurança, é uma pizza maravilhosa. E eu estou muito satisfeito por uma semana a mais ter apresentado mais uma delícia aqui da pizza pré-assada. No caso, essa semana foi uma pizza metade milho com catupiry e a outra metade catupiry com tomate seco. Isso mesmo, né, meia milho, meia tomate seco, requeijão cremoso, cebola, ou seja, uma pizza completa aí, dentro das 50 que nós temos no cardápio. Então, mais uma opção aí, sempre, toda semana a gente está apresentando dois sabores aí, para o cliente estar podendo ver as opções que nós temos no cardápio aqui. Preço único, R$13,00, ou seja, é um preço bem legal aí, bem acessível a todos. E uma refeição legal para você ter aí um momento agradável com a família e com os parentes. Agora mais época de final de ano aí, está na correria, vem para cá, leva uma pizza rapidinho, está pronto em casa. Então, não tem muito isso pelo quarto. Não se esqueça que nós estamos aqui situados na Avenida Major de Castro, endereço nobre da cidade, sentido Santa Cruz, em frente a gente do Banco Itaú, não tem como errar. Existe uma bandeira grande aqui na Itália, já para alimentar a sua fome, o seu desejo, por esse produto maravilhoso que vem lá da Itália. Ney, essa semana apresentamos mais uma pizza. Até semana que vem. Até semana que vem. Você disse, né, Major de Castro, 2686, sentido Santa Cruz, aberto todos os dias, da 4 da tarde até às 11 horas da noite. Então, vem aqui, vem saborear a verdadeira, única, legítima, a pizza pré-assada de franca aqui, e aqui é a nossa. Sem filiais, o resto é pirata. Pizza é pré-assada. Eu quero pizza pré-assada, 4 queijos portuguesa, marguerita, bacon, calabresa, frango com catupiry. Monte a sua pizza. Mais sabor na sua mesa. 3, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 8. Diz que entrega. Eu quero pizza pré-assada. 3, 7, 2, 3, 8, 5, 6, 8. Eu quero pizza pré-assada. Vitácio, 2686, sentido Santa Cruz.